Ô, Barão, como é que era essa parceria com o Wagner, mano? O Wagner era muito doido, né, velho? Às vezes vocês tinham uns... Tinha muito... Barão, era... Ô, velho... Olha só, o Wagner, quando teve esse baile com a Furacão, o Wagner fazia alguns bailes lá, alguns eventos lá na expansão do Setoró. Isso. E ele tinha uma associação de guarda, de mirim, tudo. Ele manda ele a Silvânia, todo mundo. E o Wagner fazia uns concursos. Aí ele inventou, ele fazia uns concursos e foi inventor de fazer o Garota Expansão, Garota da Expansão, e botou um esmófilo pra poder fazer. Inclusive tava o doutor Onofre, que era o delegado da décima quinta, com o jurado, com o comandante. E nós fomos fazer esse evento lá. E aí fizemos o primeiro evento. Foi combinado X, velho, X. Você sabe como é que é? Mas era um cara, velho, como eu diria pra você, com todos os problemas deles, você podia chegar e discutir com eles. A discussão ali era ali. Sacou? Depois, se ele tivesse errado, ele sabia te pedir desculpa ou vice-versa. Então eu tive muitos problemas com o Wagner mesmo. De dinheiro, de evento, de tudo. De pegar dinheiro, você sabe. De pegar o dinheiro da bilheteria, sumir. Mas depois a gente se resolvia. Isso. Sacou? E, cara, o Furia Funk, todo mundo fala que é de Wagner. Porque quando o Wagner se apresentou por aquele problema dele e ficou preso, eu resolvi não fazer nenhum evento que eu fazia junto com ele. Tanto que eu nunca procurei irracionais. Mas todo mundo sabe que sempre foi o que eu fiz junto com ele. Sempre foi o cara que bancava a parada, mas também nenhum. Então não. E o que ocorreu? Ficou lá. Mas quando ele saiu, ainda saiu errado. Foi chamar um cara pra ser sócio do Furia Funk da parte dele. Aí eu acho que o cara falou pra ele que o Furia Funk não virava mais nem nada. Aí ele chegou lá em casa e tal. Eu falei, mas o que é que foi? Ele falou, deixa eu te falar. Eu tomei sem grana, você sabe como é que eu saí. Aí eu fui procurar um cara aí pra me dar uma força e tal. Mas era na minha parte. Porque como é que o Wagner entrou no Furia Funk? A Mercedes, a esposa dele, onde tiver, acho que hoje em dia tá no pé, ele tá bem casado, mas pode dizer, como a própria Silvana também vai dizer, a gente fazia uns encontros de equipe. Porque, na realidade, o Furia Funk, naquela época, era encontro de equipes. Lembra? Era quatro, três equipes dentro do salão. Inclusive, esse nome Furia Funk, todo mundo fala, mas ninguém nem sabe por que foi originalizado. Não gosto nem de falar porque foi uma derrota do meu Flamengo pra um time aí e a torcida que eu ofereço mais lá. É mesmo. Pra mim, o Furia Funk era vinha dos CDs. O nome do Furia Funk. Não, não, não. Ah, se não tem um time chamado, tem uma torcida chamada Furial Vinegra aí, pra não dizer o nome. Foi campeão em cima do nosso Flamengo. E aí, fizeram um baile lá, que era isso. E o Romulo, eu sempre tive muito contato com o Romulo, né? Isso foi amigo. Aí o Romulo pegou e falou, na verdade, o Romulo é vascaíno, mas ele me ligou e não foi pra contar do baile. Foi pra dar uma maiada em cima do Flamengo, tá com? E aí, falou o nome do baile, eu achei legal. Aí ficou, aí eu falei com ele. Ele falou, não, isso aí não tem a ver, não pode usar, não tem nada a ver. E aí a gente começou a fazer aqui, mas também foi só uma brincadeira. Aí fazemos três, quatro baile, que era, botava um monte de equipe dentro do salão. E aí, um dia, o Wagner tava trazendo os Racionais. E aí, o que ocorreu? Ele não, acho que não tinha conseguido no lugar certo. Aí chegou, me chamou, conversou. Falou, vamos fazer lá no City, vamos botar os Racionais juntos? Já era no domingo à tarde. E aí, botou até a Sougan Prix com o Almir, que era o cara da Ultrassom. Havia comprado junto, né? E aí, foi pro domingo. E aí, cara, eu sempre, porra, nas minhas caminhadas loucas, vocês sabem que eu sempre fui um cara de vender equipamento, fazer o rolo e tudo. Eu tô vindo, era umas duas e pouco da manhã. Entro naquela pista da 24, aquela época que eu tinha aqui ali em Miura, que todo mundo fazia. Aí, quando eu olho o cara, tem um cara com um carrinho de mão e a esposa colando os cartazes, cara. Era o Wagner. Era o Wagner. Eu falei, pô, mano, esse cara é correria. Até então, a gente não tinha essa amizade toda, sacou? E aí, fomos sentando, conversamos. Aí, falou, você vai ver, vai render mais gente, vai estudar. Não deu.